É isso aí galera, começando mais um Entre Rendas aqui no Lair Lemonade. Sempre dá trabalho, metódica. Ah, vamos lá. É isso aí galera, começando mais um Entre Rendas aqui no Lair Lemonade. A gente ficou um pouquinho ausente essas semanas porque a gente estava no manifesto, depois rolou com outras coisas e a gente acabou querendo gravar vários episódios do Entre Rendas de uma vez, para que a gente pudesse ter aí, semanalmente, né, eles lançados de forma um pouco mais coerente. Não funcionou, estamos de volta a estaca zero, é isso aí, é a vida. Mas tudo bem, vamos continuar nosso rolê aqui do Entre Renders, porque muita gente estava pedindo para a gente voltar, então vamos voltar aí. E lembrando que todo mundo, obviamente, que quer participar do Entre Renders, é só mandar perguntas, só perguntar aqui no canal onde vocês quiserem, falar que quer participar do Entre Renders e me deixar uma dúvida sobre qualquer coisa, relativo ao Motion, de preferência, para que a gente possa bater um papo aqui, certo? E, obviamente, deixa aí um link, e, obviamente, deixa aí um like para a gente, esse link... E, obviamente, deixa um like aí para a gente, se inscreva no canal, assina as notificações e siga o Layer, né, arroba Layer Lemonade em todas as redes sociais, porque a gente está sempre por aí, criando conteúdo de primeira para toda a comunidade de artes digitais, estou esquecendo. Bom, vamos lá, a primeira pergunta que eu tenho aqui hoje é do Igor Liedtke, e ele falou o seguinte, ó, eu tenho uma dúvida, como faz para entrar na maravilhosa equipe do Layer Lemonade. Pessoal, tudo maravilhoso. Obrigado pelo maravilhoso, Igor. Ô, Igor, eu adoro quando a galera fala essas coisas. Seguinte, a gente não tem nenhum tipo de regra para a galera entrar nesse staff do Layer, mas, obviamente, quem está no Layer está trabalhando no Layer, tá? Ninguém está aqui brincando de produzir conteúdo ou de participação especial, até porque quando a gente faz participação especial de alguém no Layer, a gente sempre deixa muito claro. Isso vale para o blog, como vocês podem ver em artigos convidados, ou até aqui nas lives também, né? Agora, eu sou um cara que estou sempre de olho nas pessoas, né? Eu estou sempre de olho em quem... Eu já falei isso aqui no canal, inclusive. Em quem participa do chat, em quem participa de... Quem são os alunos, por exemplo, né? A maior parte da galera, a maior parte não, todas as pessoas que estão nesse staff hoje em dia do Layer foram alunos dos cursos do Layer, de algum curso, que seja o meu ou da Natália ou do Paulo. E eu observo a interação dessa galera nas redes sociais, a interação dessa galera nos grupos de alunos. Como eu disse, a galera da staff é ex-aluno do meu curso, por exemplo, né? Então, eu estou sempre de olho. Todo mundo da staff aqui, eu chamei por algum motivo, ou então alguém me indicou para chamar. Por exemplo, a Esther entrou porque a Pola convidou para uma live, sugeriu para ela participar de uma live, e ela acabou entrando, mas ela já tinha feito o meu curso. A Pola entrou também de convidada, participação especial no Homograph News. Os meninos, o Rafa, o Gabriel, todo mundo já estudou comigo. Então, assim, eu sempre estava de olho na galera e acabavam entrando, direto ou indiretamente, por convite meu, né? Então, a gente está sempre de olho nessa galera, meu. A gente está sempre de olho em vocês, como vocês, entre aspas, se portam. Porque a hora que a gente precisa, está todo mundo aqui. É só apontar para o cara, para você, para ele falar assim, cara, vem para cá, a gente está precisando de alguém aqui no layer, para fazer no blog, para fazer tutorial, para fazer algum tipo de conteúdo, que seja o Homograph News, e aí é a hora da verdade. E a gente está sempre precisando. Acredite em mim, a gente está sempre precisando, e é por isso que a gente está sempre de olho. Só que a gente não abre esse lance de vagas, de contratação e coisas assim, porque nossos critérios são um pouquinho diferentes desses de vagas. Certo? Próximo pergunta que eu tenho aqui é do Alex Silva. Ele falou o seguinte, sou programador e entrei na área de animação há alguns anos. Hoje me sinto à vontade de dizer que sou animador, mas uso muita programação no meu workflow. Existe nome para isso que eu faço, ou é uma área especializada no motion para quem tem esse foco em expressões e tal? Cara, não tem nada de mais, na verdade, você ser um animador focado em expressões. Existem vários animadores famosos, eu vou colocar famoso aqui entre aspas, porque na nossa área isso é bem relativo. como o Sander Van Dyck, por exemplo. O Sander Van Dyck é um animador, um motion designer, extremamente especializado em expressões. Qual a diferença dele e eu? Eu não uso expressões, ele sim. Essa é a diferença. Em última análise, nós somos o mesmo profissional em questões de aplicabilidade. Então, não existe um nome para isso, não existe uma nomenclatura para isso, você não tem nenhum tipo de subdivisão do motion que você se classificaria, nenhum tipo de subprofissional no sentido de nomenclatura que você se classificaria. É motion designer, é animador, é a vida. É isso aí, toca o inteiro. O Giovanni Alencar perguntou o seguinte, Opa, Dian, quanto tempo é o ideal para guardar um projeto de um cliente para depois excluir? Ou devo deixar guardado para sempre? Como você faz? Para sempre é ótimo, né? Cara, é uma boa pergunta. Isso aí é uma coisa que sempre surge e surgiu para mim várias vezes, inclusive, ao ponto de eu perguntar para o próprio cliente, tá? Mas, no geral, são seis meses, beleza? A não ser que por contrato o cliente te peça para guardar mais tempo, beleza. Do contrário, sim, por questões de educação você guarda por seis meses e depois você deleta tudo, tá? Agora, se você tem muito medo, guarde por um ano. Os renders você pode guardar para sempre, né? Seu portfólio, a não ser que, tipo, o trabalho caduque, né? Você fique velho, você tira ele da jogada. Mas eu guardava material por um ano, um ano e pouquinho, depois deletava tudo, até o render, para não ficar juntando tranqueira. Porque, gente, é bom de juntar tranqueira. Então, a minha dica é, tipo, seis meses, tá? Inclusive, a Esther me perguntou isso outro dia também, né? Lembra que você me perguntou? Sobre se a gente guardar, quanto tempo a gente ia guardar tal coisa? É seis meses, assim, é um tempo que eu digo que seria, assim, meio que padrão, sabe? Tipo, seis mesezinhos, você guarda todos os assets. Se você precisar abrir aquele projeto, abra. Lembrando que é o seguinte, uma vez, um caos aqui. Uma vez eu tinha um projeto que eu nem sabia que estava guardado e fazia mais de um ano e meio, saca? E o cliente veio para o meu lado e perguntou se eu podia fazer uma alteração muito simples nesse projeto. Que era, tipo, só trocar uma logo que ele tinha usado no final, né? Da animação original, que agora tinha um slogan diferente. E ele me pagou 500 reais se eu fazer isso, né? E foi muito bom, porque eu não tinha, se eu tivesse seguido a minha própria lógica de deletar depois de seis meses, eu não teria esse projeto. E o cara não me obrigou a fazer. Ele perguntou assim, você ainda tem os assets que você consegue fazer? E eu falei, provavelmente não tem, né? Mas eu fui olhar meus backups e falei, cara, tenho. Posso fazer para você. Tanto. O cara tá aqui, faz. Eu só troquei em cinco minutos, eu tinha mandado renda para o cara. E veio uma grana. Então, assim, às vezes é, não sei, é meio tricky isso aqui, tá? Mas, ó, tem uma parada que você pode fazer. Põe em contrato. Põe em quanto tempo você tem que guardar os originais em contrato. Porque aí, se o cliente, por um acaso, vier tentar te ferrar no final, você tem um contrato para esfregar na carinha bonitinha dele, tá? Ah, lembrando, não sei se vocês repararam que a gente tá com uma vela nova. Tem uma vela aqui, ó. Isso aqui é uma vela, tá, galera? Eu vou tirar, eu vou tirar, por exemplo, eu vou tirar o tracking, ó. Para a gente poder mexer na vela. Se liga só, isso aqui é uma vela, tá? Porque a vela antiga, o gordo do meu gato, é do gato. É no foguete, né? Ele tá no foguete. Ele tá no foguetinho dormindo porque tá frio. Mas ele veio aqui em cima e destruiu a vela antiga. Aí a gente compra essa velinha aqui só para substituir. Mas aí é foda, né? Porque no ângulo da câmera aqui talvez não pareça que é uma vela. Isso aqui é só um enfeite, né? Mas tem fogo. Então é uma vela. Vamos lá. Dúvida atômica para a galera. Dúvida atômica. TecoFPS perguntou assim. Amo essas músicas de fundo. Elas são sem copyright? Não, cara. A gente paga tudo. Dúvida atômica. A quinta pergunta que eu tenho aqui é do Rafael Gonzalez. Ele falou o seguinte. Fala, galera. Gostaria de saber como posso melhorar um efeito de degradê no after. Já tentei de tudo. Usar o efeito ramp. O gradient overlay. Alterar a cor depth para 32 bits do canal. Mas quase sempre os steps do degradê aparecem no meu render. Dá uma luz aí. Queria vir também para ter um tutorial mais rápido de cinema 4D. Ah, tá. Mas ter mais tutoriais rápidos de cinema 4D, né? Sou fã do conteúdo de vocês. Abração. Tarará. Ô, Rafa, é o seguinte. Para isso eu vou te mostrar no after que fica mais fácil, tá? Vamos nessa. Bom, Rafa. Então a gente está aqui no after. Vamos criar uma nova composição aqui em 1920x1080. Vou dar só um ok aqui. E já vou criar um sólido, né? Pode ser com essa cor mesmo. Vamos nessa. E aí já vou adicionar aqui o nosso gradient ramp. Deixa eu mudar o delinear para radial e jogar aqui no meio para a gente. Pelo seguinte. Aqui na minha tela, da forma como eu estou enxergando ao vivo enquanto eu gravo, não existe o que a gente chama de bend, que é o efeito que você está tentando evitar. Na gravação que vocês vão ver, vocês vão enxergar muito melhor do que eu estou enxergando porque existe uma compressão na hora de gravar a tela, tá? Então provavelmente alguns efeitos que eu vou fazer aqui vão ter resultados melhores para mim do que para vocês que estão assistindo, entendeu? Por causa da compressão do OBS, tá? E do upload, do render e não sei o que. Então assim, quando eu falar para vocês que melhor estar muito bom, para mim está muito bom, mesmo que não esteja tão bom para vocês que estão assistindo, tá? Já que, então vocês têm que testar para entender o que eu quero dizer. Mas vamos lá. O que é o bend? O bend nada mais é do que isso aqui. Vocês já devem estar enxergando aqui. Mas eu vou chegar em um ponto onde eu começo a enxergar de verdade, tá? Agora eu estou começando a enxergar o bend, que é essas linhas que não deixam o gradiente ficar suave. Isso acontece por compressão de cor, né? Compressão de vídeo e coisas assim. Então a maneira mais clássica de você resolver isso seria você mudar a profundidade de cor da sua composição, do seu projeto, que você disse que tentou e não funcionou. Para isso, para quem não sabe, é só se ligar Alt e clicar aqui do lado. A gente está com um projeto de 8 bits, né? A gente pode segurar Alt e clicar para 16, para 32, mas realmente nem para mim aqui está funcionando isso. Então se a gente clicar no foguetinho, a gente vem em Color e você está aqui 32 bits por channel. E você tem todas as opções de cor aqui, de espaço de cores e coisas assim. Mas realmente, só de trocar aqui não me faz diferença visual nenhuma, tá? Então provavelmente para vocês também não. Mas tem algumas coisas que a gente pode fazer. Por exemplo, a gente pode aumentar o Scatter. E o Scatter, ele resolve bastante. Para mim, só de colocar 70, eu já começo a enxergar bem melhor aqui. Para vocês talvez nem tanto, porque vocês estão vendo a minha imagem comprimida. Então eu vou colocar 100 para comprimir mais. Vou duplicar isso aqui e vou fazer assim, ó. Vou criar uma máscara. Dá um zoom Alt e vou dar um corte para o lado. Por quê? Porque a gente pode comparar as duas. E essa de cima, eu vou zerar o Scatter. E aí você vai ver que de um lado, que é esse aqui, né? Aliás, que é esse aqui, ó. Está bem mais Scatter do que aqui. Aliás, bem mais Bendy, né? Que tem bem mais linhas. Lembrando que o efeito de Bendy não é 100% eliminado. Você não consegue eliminar ele 100% nem em filmes. Se você assistir certos filmes, você vê esse efeito de gradiente pixelizando mesmo. Criando Bendy, tá? Não é 100% resolvido não, mas dá para chegar perto. Então, do lado esquerdo aqui para mim, para eu que estou olhando a imagem perfeita aqui na minha frente, sem o render, ele está lisinho. Não tem mais Bendy. Aqui tem Bendy, tá? Então, Ramp Scatter por volta de 100 ou 70, de 70 a 100 ali já é o suficiente. Mais do que isso eu acho desnecessário, tá? Então, essa seria uma solução rápida, tá bom? Vamos zerar isso aqui. Uma outra solução seria você usar o Add Grain, né? Aquele efeito. Então, a gente tem aqui o Add Grain. Você vem aqui nesse efeito. Vamos colocar Final Output. E vamos colocar isso aqui em 0.3. Aqui melhora, mas eu já não curto muito. Então, eu usaria isso aqui fundido com o outro. Então, eu colocaria aqui 70 também no Ramp Scatter para a gente ter esse Add Grain. Só que a gente pode inverter, né? Para a gente melhorar um pouco, tá vendo? Porque daí o Add Grain, ele dá uma espalhadinha. Se a gente inverter as ordens aqui de hierarquia de efeitos, tá? Então, a gente puxou zerar isso aqui. Ó, já melhora um pouquinho. Mas eu acho que com 70 fica bom, tá? Então, você adiciona ruído e adiciona o 70 aqui de Scatter. E você pode até diminuir isso aqui se quiser. Você tem diferença. Lembrando que eu estou enxergando perfeito, tá? Para mim, está lisinho. Não tem mais Bendy aqui. Mas provavelmente vocês estão enxergando alguma coisa. Mas se vocês testarem no After, vocês vão perceber o que eu quero dizer que funciona. E aí, para você renderizar isso aqui e ficar lisinho, você tem que abrir o Mad Encoder e fazer um render bem específico. Quer ver? Vou dar um Ctrl M. Vou jogar isso aqui para o Mad Encoder. E aqui no Mad Encoder, se você for nas configurações, você, para renderizar isso aqui e ele não ficar com Bendy, você deveria colocar assim, ó. Um High Quality HD. Utilizar qualidade máxima de renderização aqui, né? A gente desce aqui um pouquinho. Deixa eu só puxar isso mais para cá. A gente vai renderizar em profundidade máxima. E também vai usar o VBR2. Isso aqui, ó. Que vai renderizar duas vezes com essa taxa, né, de 20 por 24 para que a gente fique bem perfeito. E dar um OK, tá? Então o render seria nesses moldes para você não ter Bendy no final. E uma outra parada também é que se a gente fizer isso aqui, ó. Dar um render em sequência PNG, por exemplo, né? Vocês vão ver que já está excelente isso aqui, tá? Vou dar um render aqui. Vou jogar na minha mesa mesmo. E vou pegar... Eu vou desativar tudo. No caso, vou deixar só o Ramp. Zerar o Scatter. E dar o mesmo render. Alpha. Vamos abrir os dois. E esse. E abrir esse. Colocar um lado a lado. Então a gente tem um dois. E se vocês estão vendo a mesma coisa que eu, que provavelmente não está acontecendo, vocês vão ver que existe uma diferença bem interessante entre eles em qualidade, tá? Esse aqui, que foi o dois, está bem marcado. Esse aqui está bem liso, tá? Façam esse teste porque isso é importante, tá bom? Para vocês enxergarem melhor na tela de vocês, beleza? Voltando aqui para o After, outra coisa que a gente pode fazer é adicionar um Gaussian Blur. Mas por algum motivo, esse tipo de coisa parece não estar funcionando mais. Por exemplo, se eu adiciono um Gaussian aqui e aumento, eu não tenho mais um efeito de desfoque acontecendo na minha composição, né? Mesmo que eu crie um Adjustment Layer e coloque um Gaussian Blur aqui, ó, com força de 200, o máximo que eu consiga aqui é um desfoquezinho bem ruimzinho aqui. E não me ajuda em nada no meu Band, né? Nem para mim. Para vocês deve estar pior ainda, tá? Então, eu acho que com essas duas soluções aí, do Add Grain e do Scatter, você já consegue. E lembrando que isso também tem a ver com a sua qualidade de render. Então, você tem que saber renderizar esse tipo de efeito para que ele não crie defeitos, beleza? Bom, é isso aí. Você viu que não é tão difícil assim. Se não funcionar com você esses steps, você precisaria mudar de software para conseguir equilibrar esse lance. Porque o After realmente tem esse problema, tá bom? Então, o Anderson Martins me perguntou aqui o seguinte, ó. Jean, eu ouço muito falar em animação 2D no After. Porém, vejo poucas pessoas falando do Morro. Ao que me parece, ele é um software muito específico para animação 2D. É possível ter conteúdo ou, quem sabe, um curso do Layer sobre esse poderoso software? Ô, Anderson, eu sou um grande defensor do Morro aqui no canal. Sempre falei que eu acho super estranho que animadores especializados de personagem 2D no After Não use o Morro, porque ele é um software muito mais completo do que o After. E, inclusive, é um software feito para isso, para animação de personagem. Então, o Morro não é para outro tipo de animação. Ele é um software especializado em animação de personagem. Tanto que o próprio slogan em toda a campanha publicitária da galera do Morro é em cima disso, tá? Então, ele é um antigo Anime Studio, que é o nome dele, né? Então, assim, ele é um puta software legal, mas ele é específico, tá? Então, assim, você precisaria ainda do After Effects para fazer outras coisas. Você precisaria do After aí para criar animações de composição, de cenário, coisa assim, para compor junto com o personagem que você anima no Morro. Eu, nesse exato momento, estou fazendo um curso de Morro, ou estava, está parado. Mas eu tenho o curso, tá? Para aprender a usar o Morro, que eu acho que é um software que, quem sabe, eu estava uma vez conversando isso com o Esté, que talvez eu goste de animar personagens se eu aprender a animar no Morro, porque eu acho o After uma puta gambiata, né? Para trabalhar com o personagem e dar muito trampo. E o Morro não é assim. Ele é um software projetado para isso. Então, assim, não posso te garantir nada, mas quem sabe no futuro a gente faça um curso aí de Morro e eu dê esse curso para vocês, beleza? Então é isso, galera. Esse foi o nosso episódio aqui do Entre Renders de hoje, tá? A gente vai ficando por aqui. Desculpa a ausência, a gente vai voltar aqui semanalmente de novo para nossos episódios pitorescos aqui da nossa produção magnífica, né? De episódios do Entre Renders. Eu vou ficando por aqui, então. Beijo para todo mundo. Bom fim de semana para vocês. Fiquem bem e até semana que vem. Vamos agora gravar o próximo. Ó, e vou avisando aqui no backstage que eu vou gravar mais um episódio exatamente com essa roupa agora. Se liga só. E aí 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 E aí